É, 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 só tem pena pra mim que eu vou colocando Vou empurrando, colocando, penetrando, empurrando, colocando, catucando DJ Tanzinho, pica assim, ó DJ Tanzinho, solta o beatzinho maneirinho Vem, vem, pica assim, pica assim, ó, vem Quem, quer brisar pra bem, 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 quem, quer brisar pra Te boto que eu vou penetrar E DJ doesinho tá tocando Pica assim Essa só tem pena pra mim Que eu vou colocando Foi empurrando, colocando, penetrando, empurrando, colocando, catucando DJ Tanzim, solta o beatzinho maneirinho Vem, vem, pica assim, pica assim, ó Quem quer brilhar pra bem, 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 quem foi empurrando, colocando, penetrando, colocando, catucando Penetrando, 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 penetrando Eu vou te pegar, te empurrar, te botar, eu vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Vou te pegar, te empurrar, te botar, eu vou penetrar DJ Dazinho tá tocando